Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos, na sequência do curso de GPO no Windows 2008 Server. Eu quero abordar um assunto agora bem interessante, uma novidade no 2008 Server, que são as GPOs de início. Eu posso deixar um modelo de GPO pré-estabelecida e, a partir dessa GPO, criar novas GPOs. É como se eu tivesse um modelo já pronto de GPO dentro do meu sistema e depois eu posso criar pequenas alterações nesse modelo. Vamos lá? Vou acessar aqui o GPMC, o gerenciador de diretivas de grupo do Windows 2008 Server. E eu vou vir aqui no botãozinho GPOs de início. Dentro dessa caixa, eu posso criar uma nova GPO. Então, eu vou dar um direito, novo, e eu vou criar uma GPO de início. Aqui eu vou chamar minha GPO de início de alunos, underline, GPO de início. Posso colocar um comentário, GPO modelo da escola X. Ok? Então, está aí minha GPO. Eu edito ela como uma GPO comum, então direito a editar. Eu vou criar uma política aqui bem rápida com algumas alterações na configuração do usuário. Vou entrar aqui em modelo administrativo. Vou escolher componentes do Windows. E aqui em componentes do Windows, por exemplo. Então, eu vou escolher aqui no Windows Installer, por exemplo. Impedir origem de mídia removível para instalação. Vou habilitar. No Windows Explorer, eu vou pedir para ocultar, remover recurso de gravação de CD. Vou pedir também para ocultar determinadas unidades no disco. O que eu vou pedir para esconder A, B, C e A, D. Ok? Vou proibir o uso do Windows Messenger, não iniciar o Messenger automaticamente. E também não permitir a execução do Windows Messenger. Está aí sem Messenger. Aqui no Internet Explorer, eu vou proibir o download. Internet Explorer. Menus do navegador. Desativar a opção salvar esse programa em disco. Habilitar. Ok? Então, eu criei algumas restrições dentro da minha GPO. E quero usar essa GPO como modelo. Está aí. Uma GPO de início. Ah, mas como é que funciona essa GPO de início? Então, imagina que agora eu quero criar uma GPO para uma nova turma. Mas eu não quero partir do zero. Eu quero partir dessa GPO para frente. Aí eu posso incluir ou excluir algum tipo de alteração. Então, eu vou vir aqui em objetos da diretiva de grupo. Vou criar uma nova diretiva. Direito novo. E aqui onde está o GPO de início de origem. Eu vou clicar e vou escolher aqui. Aluno GPO de início. E eu já vou criar o meu novo objeto com esse modelo. Aqui eu vou dar um nome, por exemplo. Turma Nova. Diretiva. Ok. E agora? Eu vou pegar minha diretiva e vou editar. E o que essa diretiva já tem? Observem lá. Aqui em componentes do Windows. Internet Explorer. Menus navegador. A minha diretiva. Desativar a opção salvar programa em disco já está habilitada. E eu posso, por exemplo. Essa turma eu vou habilitar o download. Então, eu simplesmente. Por exemplo. Não configuro essa diretiva. E eu quero que aqui os usuários. Possam acessar o MENC. Ou eu quero que eles instalem o programa. Então, eu posso alterar a minha diretiva a partir de uma diretiva modelo. Uma GPO de início. Um recurso bem interessante para economizar tempo. E esforço administrativo. Então, é isso aí. Aprendemos agora GPOs de início. Uma maneira de você já criar um modelo de GPO. E a partir desse modelo criar novas diretivas.